Longe de casa Foi assim que eu me encontrei Quando da igreja, Senhor, eu me afastei Na escuridão, eu andava a vagueia Barco perdido, sem ter um porto onde atracar Barco perdido, sem ter um porto onde atracar Mas certo dia, veio um homem do Senhor E na palavra, foi que ele me mostrou Jesus te ama, irmão, pare pra pensar Larga esta vida e vem Cristo desfrutar Então parei, parei um pouco e pensei Jesus morreu por mim, que prova mais terei Então saí ao encontro de Jesus Só ele pode ajudar a levar minha cruz Só ele pode ajudar a levar minha cruz Ele é o porto que eu preciso pra atracar Com meu barquinho, para não me naltragar Neste oceano de angústia e perdição Só Jesus Cristo é quem nos dá a salvação Só Jesus Cristo é quem nos dá a salvação Então parei, parei um pouco e pensei Jesus morreu por mim, que prova mais terei Então saí ao encontro de Jesus Só ele pode ajudar a levar minha cruz Só ele pode ajudar a levar minha cruz Ele é o porto que eu preciso pra atracar O meu barquinho, para não me naufragar Neste oceano de angústia e perdição Só Jesus Cristo é quem nos dá a salvação Só Jesus Cristo é quem nos dá a salvação Só Jesus Cristo é quem nos dá a salvação Só Jesus Cristo é quem nos dá a salvação